A seguir agora, no quadro na AFVJ, com o nosso auxiliar de biblioteca, Iranildo Rodrigues, falando um pouquinho sobre a nossa biblioteca da AFVJ. Você não vai perder, né? Tá valendo conferir. Meu nome é Iranildo Rodrigues, eu sou auxiliar de biblioteca e estou aqui na AFVJ já há três anos. A minha principal função no cargo de auxiliar é o atendimento ao aluno. E também consumo outras, né? Como também a gente tem que manter o cadastro dos livros, a limpeza e a organização do acento. Para mim, a biblioteca é uma das partes mais importantes para a faculdade e para os seus alunos. A gente possui um acervo com mais de 32 mil exemplares, que abrangem todos os cursos na sua totalidade. Os livros que são mais reservados, que são mais procurados, são os livros das áreas de direito, administração e enfermagem. Ou melhor, na área da saúde. Os alunos sempre estão aqui à procura de obter novos conhecimentos. E a biblioteca não é só aberta tanto para os alunos, como também para os funcionários e para a comunidade em geral. Digamos, pessoas que moram na cidade de Aracati ou cidades vizinhas que quiserem vir e conhecer a biblioteca, elas podem vir e terão acesso. Eu sou formado em ciências contábeis e a minha área, os livros que eu mais gosto de pegar são os livros da área de contabilidade mesmo. Sempre foi a coisa de continuar adquirindo conhecimento na minha área, mesmo não tão trabalhando nela. O quadro de volta para a casa de hoje, vamos acompanhar a oficina de musicalização com as crianças da casa de Vovó Dedé. Onde eles usam a música como brincadeira, que além de divertir as crianças, também lhes ensinam muitas coisas. Confere aí! Você pode até se perguntar qual a relação da música com a brincadeira. Em que ponto musicalizar e brincar encontram um denominador comum? O quadro Rede do Sabir desta semana faz um apanhado de elementos lúdicos e sua aplicação na música. Esses elementos podem ser objetos simples, não precisamente um instrumento musical definido, e de acordo com seu uso, torná-los meio de sonoridade, como qualquer outro. Na casa de Vovó Dedé, em sua oficina de musicalização, os mestres ensinam a aprendizagem dos pequenos alunos através de uso de instrumentos não convencionais, coisas que, vistas de longe, faz a gente se perguntar Mas eles estão brincando ou fazendo música? Ora, a gente responde que estão fazendo as duas coisas, porque música, para nós, começa num clima de brincadeira e descontração, terminando em momentos de grande sonoridade. A meninada, com uma pequena flauta doce, uma coisinha miúda, que até parece brinquedo, cria momentos sonoros que embasarão o desenvolvimento de sua musicalidade efetiva. Hoje, nós vamos mostrar como esses elementos, muito parecidos com um brinquedo, são capazes de nos levar ao mundo da música. Vamos mostrar como se comportam os alunos da oficina de musicalização. Eles nos mostrarão esses instantes pedagógicos e lúdicos, com resultados cheios de encantamento. Um aviso importante, esses instantes foram gravados meses antes da pandemia, que hoje se instalou em todo o mundo. A Casa de Vovó Dedé toma todos os cuidados e trata dos protocolos essenciais para que a saúde de todos os seus integrantes seja tratada dentro das mais fundamentais formas de prevenção. Mas vamos ouvir a meninada? Música 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 Viram aí como através de instrumentos simples e elementos sonoros das mais variados das mais variados das mais variadas formas, a meninada brinca, estuda, aprende e o melhor, se diverte. Pois é isso, na próxima semana o Rede do Saber estará de volta com muito mais para vocês. Um grande abraço e até a próxima! Música Música O nosso programa está valendo e está ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia de sempre. Deixo aqui uma poesia pequena de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então é isso, galera. O programa de hoje está se encerrando. Não se esqueça de deixar o like e o comentário lá no canal. Conexão FVJ E também dá uma conferida no Instagram. Arroba tá valendo under like. Até a próxima! Música 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 Música